Amigos, durante todos esses anos eu fiz um trabalho muito forte de divulgação da atividade de rota, como jamais foi feito. E a minha preocupação sempre foi levar a vocês o dia a dia e a rotina dos policiais de rota. E ao longo de todos esses anos eu acabei não postando situações corriqueiras e tenho certeza que vocês gostarão de assistir. São pequenos trechos de tudo que vivenciei e registrei na rota. Tenho certeza que contribuí e muito ao longo dos anos com a divulgação dos bons serviços da mais temida tropa de elite do Brasil, a rota. Afinal, são 28 anos vivenciando intensamente tudo o que aconteceu e acontece nessa história que ninguém tira. Aproveitando, meus amigos, acabei criando um novo canal no YouTube voltado somente para atividade de rota, chamado Elia Júnior Rota. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Estarei postando diariamente novos conteúdos, novidades que jamais foram mostradas. A começar com esse vídeo, que é um deslocamento de um pelotão de rota noturna até a zona oeste de São Paulo. Onde um espertalhão com passagem criminal tentou fugir da rota em alta velocidade numa moto, no meio da quebrada. E para variar, com a rota não tem pinote. Onde um espertalhão com passagem criminal tentou fugir da rota noturna até a zona oeste de São Paulo. Onde um espertalhão com passagem criminal tentou fugir da rota noturna até a zona oeste de São Paulo. Ele vendeu? Ele vendeu? Ele vendeu? Ele vendeu? Onde é que eu fui? Como a pena? Consigo, pô? Claro! Pô, pô, 111. Abre o talão de Julu 99, serviu para o ateliê. Pela 3 Rios com abate. O capote, o colete você mexeu aí? Oi? Não, o colete eu coloquei aqui atrás. Ah, meu Deus do céu. De novo? Hoje está confortável, aqui que está frio. Além de estar frio... Também está muito. É. O brasileiro está cheio, mano. Salão 13, 722. Salão 13, 722. Salão 13, 722. 17 horas mais. 19 horas mais 2. Deus abençoe e nos guarde. Sempre convide a liberdade. Cartão do banco e funcional. Hoje eu não estou aí não, né? Chefe. Não me deu. Depois o Elisiel vai embora na noite. Alô, Vitor. Minha terceira se entrou hoje aqui, pelo amor de Deus, velho. É louco. A hora que estava chegando, né? É. Mano do céu, velho. Todas as barcas entrou a 120 por hora aqui nessa rua. Eu vi. Tentei que ir pela área do 13 Batalhão Anil de Caráter Geral. Eu quase fui vítima de atropelamento. Em cima da calçada. Boa noite, bom serviço, equipe. Eu estou com R$ 54,00. Deixa em branco aí, chefe. Porque eu não sabia se ia dividir o pelotão ou não, tá? R$ 34,00. R$ 32,00 na carteira. R$ 90,00, chefe. Boa noite, bom serviço. R$ 40,00. R$ 44,00. Boa noite, bom serviço. Estou criando equipe. Estou criando vulnerable pelos 3 Bay. Estero comando... Comando10, comando11. O cérebro Jão no fundo da США, BRT, internet. Que tem área de patrulhamento. Seご Nascido há algo? Quando há o... A derivação é errada. Não vai não. A de 291, U2M motor. São indivíduos armados. Ele é branco, tá de jaqueta preta e máscara. Mas corral, uma transeonte. Levando aí uma bolsa, carteira e documentos pessoais. A gente me informa aí que se invadiu a pé. Corral, overlapping a transeonte. A Rua Angelina regulou um cartucho de Mendoza, 290. Pela terceira fila do 27 Olha o que tem de motoqueiro no Rabiris E de carro de bicicleta Pra entregar Já tem cimento aí, 19h Tô bom, 405 Enferramento de Itador Já mandou no policial, só um breve, por favor E a fã Bom, a gente na fila 07 O 101, que é sério, abertura de salão Que é sério Vem ter equipe pela área do sétimo batalhão Caráter geral da zero hora 4134 Último Vem ter ano cadáter geral pela área do sétimo Rumo amém do Taurido Quarta senhor do 103 Pela rua Pirajuia Rua Pirajuia 125 Próximo a presença do título O Jaguaré A solicitância de passagem, o ar de reservar, levaram o animatuxo na cor preta, de forma que o condutor foi levando o churro, porém não encontrou uma placa, não está, a placa encontrou o outro veículo, não ficou em 85, é o que não roubeu, é o que não roubeu, ficou em 85, está trazendo um atrapilho na cor preta, porém não condiz com o veículo informado, o churro está de forma que foi levado na cor preta, 4 de vidro da rata, o motorista aí foi levado junto, pela rua Pirajuia, número 125, na plana 23. Olha o garoto de sol, a ởu na cor branca, 214,lo domando de robo é por 3 indivíduos, um dos indivíduos, traju a blusa, cinza e azul, Evadiram a Intentina Avenida João Guimarães É o 1-3-2-1-Oscar-Chungo Hotel E esse 1-1-0-branco-2014 de São Paulo Queixa de roubo pela área do 14 Olha aí de novo Você acha que esse aí está santo Eu acho que tem uma bola Eu não lembro de que bota Vem aqui não, vem Não, vem não Não tem barulho não Sim, sim Está indo Eu acho que tem um vídeo Eu tenho um jeito aqui É assim enables Vem aqui Onde você Fone mecânica Meu Deus, deu um apagão aqui, uns todos Seria? A gente tava lá dentro Se eu soltar, sai na rede de rádio Procopio, pensa pra falar Respira, pensa pra falar Ah tá, não, não Ele achou que ia estourar a caixa de telefone Aqui era pizzaria, churrascaria, né? Não parou ali Nem não, achou que tá confiado, não tá não? Não, não Não, não Chegamos ao final de mais um vídeo Que mostra um pouco do dia a dia Dos policiais da mais temida tropa de elite do Brasil E se você ainda não se inscreveu No meu novo canal do YouTube Elia Júnior Rota Inscreva-se agora E não esqueça de ativar o sininho Pra receber as novas notificações Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau